Música Ai meu Deus, hoje tem caputino, ai como eu adoro caputino, tem aquela espuminha assim Eu acho que eu vou chamar a Amandinha pra tomar comigo, o que vocês acham? O que? Você não conhece a Amandinha porque você não é nossa criança? Se você não é nossa criança, já se inscreve no nosso canal pra você ver tudo legal que tem aqui E também ativa o sininho pra receber logo os vídeos novos E também não esquece de dar like, hein? Pra mamãe saber que você gostou Ei, Amandinha! Ei, Amandinha! Oh, Amandinha! Ai, ela tá dormindo feita uma porquinha Acorda, Amandinha! Ai, ai, o que que tá acontecendo? Será que é um terremoto? Você, meuzinho, o que que você quer aqui? Eu tô mimindo Ah, você não sabe da novidade Qual novidade? A mamãe vai fazer caputino pro café da manhã Ah, caputino! Eu tenho que correr! Corre e levanta esse corpinho pinguishoso daí pra gente tomar o caputino Corre, sininho, mamãe! Ai, meuzinho, você bateu em mim Foi você que bateu em mim, sua bocó Ah, mas a mamãe nem cegou Vamos sentar aqui e esperar Pra nossa brincadeira de hoje eu vou usar essa maquininha aqui A gente pode fazer chá, pode fazer chocolate, caputino, café e café com leite Pra fazer esse caputino delicioso eu vou usar corante alimentício na cor branco e também na cor preta Vou precisar de água E eu vou usar essa espuma de barbear aqui pra fazer o creme Coloco um pouco de água nessa parte aqui Eu vou colocar bastante porque as meninas adoram caputino Agora eu vou pingar algumas gotinhas do meu corante alimentício branco Pra fazer o leitinho E agora algumas gotinhas do preto Eu acho que esse caputino vai ficar bem delicioso A tampinha volta pro lugar Eu tenho aqui duas pequenas xícaras Uma pra melzinho, outra pra mandinha Então eu vou colocar uma xícarazinha aqui embaixo E vou apertar aqui o botãozinho Olha o caputino saindo Que gostoso Essa primeira xícara é da melzinha Vou deixar aqui E agora vamos colocar o da mandinha É só apertar aqui e esperar o caputino descer Hum, que delícia Essa é a xícara da mandinha Junto da xícara da melzinha Colocando o creme Hum, que delícia Agora pra mandinha Ah, eu acho que ficou muito bom Hum, o selinho tá ótimo Tá mesmo, vamos cair dentro, melzinha Hum, que delícia Pensa numa criança feliz Hum, que delícia Ai, melzinha, você tinha razão Mas o que foi que vocês estão olhando? Você escolhe a casa que nunca viram uma criança feliz? Ei, você aí Isso mesmo Você que tá joiando pra mim Não esquece de dar nosso like Pra gente saber se você gostou desse vídeo E se você quer que a gente faça mais comidinha Isso mesmo E se você quer que a mamãe faça mais comidinha Qual a comidinha que você quer assim que a mamãe faça? E você pede muita comida, hein Que eu vou adorar pra alimentar tudo Um beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau, tchau Muaah